Alguma novidade? Granada saindo! Granada saindo! O nosso lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. Jogando granada! Jogando granada! Cuidado, avó granada! Granada lançada! Johnny! Bobby the Lady! Lá vai, grana! Quase lá! Precisamos nos esforçar mais! Quase lá! Lá vai, grana! Lá vai, grana! Lá vai, grana! Os inimigos quase ganharam! Lá vai, grana! 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 Atenção do graneta! Atenção! Atenção do graneta!